e gravar nunca mais gravar um vídeo desse jeito é preciso meu gente sério quando eu faço aquelas coisas que que a precida ajuda de mim não é brincadeira precida ultimamente ela anda muito agressiva muito agressiva tá e eu não estou gostando disso e a precida me bate me espanca e eu estou junto começando esse vídeo com a minha querida princesa maravilhosa quer dizer às vezes não vai trazer um vídeo que faz muito tempo que a gente não faz a minha querida amiga é uma até que cai entre nós não somos horríveis né é verdade você que é horrível você é horrível maravilhosa a precida consegue ser pior que qualquer pessoa nessa tag chega por queremos ver o vídeo vai começar deixa muito like nesse vídeo aí parecido como é que a pessoa tem que dar like vai fazer como que a pessoa tem que deixar lá e dá o like eu tô com o chute aberto tá então vai logo e dá um like dá a voadora no like olha isso gente só porque eu pedi pra ela dar a voadora no like ela quer bater eu tô brabo então deixa muito like nesse vídeo aí comenta aí tem vídeo todos os dias nesse canal a partir do meio dia segue a gente no instagram agora segue a gente no instagram porque lá a gente posta tudo o que acontece na sua vida o vídeo de hoje vai ser assim eu fiz perguntas para o gabriel ele vai ter que responder eu vou perguntar e a gente vai virar a plaquinha ao mesmo tempo vamos ver quem acerta mais ó lembrando que hoje é testando namorada parecida que fez as perguntas e eu vou responder a gente vai fazer uma parte 2 onde eu vou fazer as perguntas e ela vai responder e quem perder paga um lanche eu já paguei minha aposta hein que foi a melícia então é nóis primeira pergunta as minhas coisas é só sobre comida vai primeira pergunta qual o meu restaurante preferido ah meu deus mas agora eu tenho dúvida hein eu vou colocar nisso eu conheço muita parecida gente aham sim eu sou ótimo eu sou maravilhoso qual que é ah eu sou muito bom tô falando ah minha caleta tá ruim se foder tá o primeiro ponto ele acertou o pavadeiro e quem acertar mais ganha hein ah essa aqui é difícil quantos sapatos você já me deu ah você tá tirando né você acha que eu vou contar quantos quantos sapatos você já me deu não vou ter tempo de pensar você nem sabe também eu sei mas você teve que pensar eu vou colocar aqui ó e já tá a resposta no meu celular menino ah oito oito seu top foi que foi oito foi três eu chutei porque eu não sei nossa que péssimo foi três Gabriel mas por que três eu te dei três ó o primeiro foi o tênis lembra não aí o segundo foi essa sandalinha que é tipo a Melissa que eu comprei passei no seu cartão de débito e daí você não cobrou ah mas eu só dei isso para você de sapato e a Melissa ah e a Melissa três eu já te dei mais sapatos não três já te dei mais sapatos sim eu já te dei mais sapatos eu tenho certeza são três eu já te dei mais sapatos não deu o que eu mais gosto de ver na tv vixi agora tem dois dois lógico tem os irmãos lá e o Buddy e agora eu vou colocar o canal é não vida é o que eu mais gosto de ver na tv a tv não vale tipo o canal ué mas é o que eu mais gosto tem três coisas que você mais assiste série você assiste discover home and house os irmãos a obra e Buddy quais os três eu mais assisto Irineu o que eu mais gosto de assistir discover home and house tá bom irmãos a obra se colocar outra coisa vai ficar puta problema seu discover home and house nossa que bosta ah não tá no meu celular ele colocou em mãos a obras que é um programa de construção de arrumar a casa todo dia ela ta assistindo isso mas vida você sabe que eu amo série eu adoro assistir série principalmente com você minha vida não 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 cê zoou essa tá no meu celular a rede tainá mas não é na tv então cê coloca assim o que que eu mais gosto de ver não o que na tv na tv é canal o que eu mais gosto de ver na tv deixa eu ver se eu sei cê acabou de escrever cê escreveu cê escreveu cê escreveu o que escrevi menino já tava aqui ó qual a comida que eu não gosto eu escrevi quatro opções tá quiabo o gabriel é muito burro fala a resposta ai ela vai e coloca outra é mentira tainá não gosto de quiabo se ela colocar outra coisa vai ficar bravo ah tainá frango ao molho pipoca nhoque dobradinha quiabo quiabo eu comi aquele dia até que gostei eu falei pra você como você é burro eu não gostava mas agora tipo é gostosinha se dá se me irrita eu acho que alguém tá perdendo nesse vídeo e vai ter que me pagar um lanche ah que mais que esse perguntinha mais nada a ver ah as minhas perguntas tá fácil você que não sabe pergunta nada a ver qual o meu filme de desenho favorito xereque não vou falar nada hein se você colocar outra coisa tainá é sério esse filme é ah não agora você tá tirando esse filme preferido é de princesa qual o filme de desenho eu perguntei esse aqui é o que? de princesa o filme de princesa preferido o meu é Jack e o meu filme de desenho o meu filme de desenho favorito é Toy Story você sabe que toda vez que passa na tv eu assisto e as vezes não qual bolo que eu te pedi no meu aniversário não sei para de olhar aqui hein ladrão eu não sei se vira se vira eu te pedi várias vezes e eu falei que eu queria esse bolo abacaxi com amêndoas se você falou uma vez pra mim isso eu te falei várias vezes várias vezes várias vezes casado ah vai a merda né deixa eu ver quantas vezes eu já te falei que eu queria bolo não é casadinha é morango com leite ninho o recheio morango você nem gosta de morango seu topa que eu não gosto de morango eu já falei que era morango com leite ninho ou morango com sapatilão ai ela tá me estressando mano e a decoração era de tipo sorvete ao cacto ixi falei a minha outra pergunta o que eu mais gosto de fazer eu não sei e no cinema dormir ou comer comer lógico se você colocar dormir cara é sério eu nunca mais levo você pra comer coisas diferentes nunca mais levo você comer nada Gabriel o que eu mais gosto de fazer ah não ela tá fazendo isso só pra me perder é claro eu não tô tá no meu celular todo mundo sabe que você gosta de comer mas se tipo eu puder ficar dormindo muito tempo eu vou dormir muito tempo eu adoro ficar dormindo como você não sabe eu tô até dormindo com você muito agora eu desregulei todos os meus horários pra ir dormir quase 5 horas da manhã ela tá corrompendo o sistema só pra ficar dormindo juntinho com ele porque antes ele ia dormir tarde e acordava tarde e eu acordava cedo e ficava sozinha não mano como comer você tá tirando eu prefiro doce ou salgado doce se você colocar uma coisa diferente de doce tem certeza tem certeza que é doce tainá tainá se você colocar uma coisa diferente Gabriel você tem certeza que eu prefiro doce que salgado? você tem certeza se ela escrever salgado eu saio desse vídeo Gabriel você tem certeza que eu prefiro um sorvete do que um mac ou um bk? sim ah não vida tainá Gabriel ah não tainá vida você fala toda vez que ama doce tainá eu prefiro um sorvete eu sei que é doce ela vai ficar salgado pra não perder e a minha resposta ali tá salgado mas não for doce só pra mim ser boa salgado velho todo dia você fala que ama doce e chocolate tainá eu amo doce mas se eu tiver que comer um Burger King ou um McDonald's você come doce eu como Burger King você come doce e chocolate eu como Burger King e depois eu como doce vai acabar em treta desse vídeo eu como os dois não interessa né tô brava com você ó você tem que completar faz a pergunta complete a frase complete a frase ó eu choro quando tudo faz tudo não vida você come doce por favor quando ela faz tudo não ela chora por tudo vida completa a frase eu choro e achar os meninos hein quando que eu choro demais acerta quando você está de TPM que pariu Gabriel eu choro quando Gabriel quando que eu sempre choro quando eu sempre faço isso eu choro em qualquer independente do que eu for Gabriel eu choro independente do gênero do tipo que for assisto filme Taino você chora por tudo Taino sabe mas eu assisto filme eu choro por qualquer filme tudo o que eu vou te dar de presente no meu aniversário porque você merece se você fizer o que você contou no outro vídeo massagem é uma coisa que eu nunca te dou então por isso é uma coisa que eu nunca te dou então esse aqui é muito você não tá voltando com isso né o que eu vou te dar massagem o folico tobra é mentira isso aqui cara aham sei nunca na vida ele vai ter que arrumar uma outra namorada se ele quiser que isso aconteça então meus amores esse foi o vídeo ele foi lá atender as visitas que acabaram de chegar então eu espero que vocês tenham gostado muito se gostou já deixa muito like pra gente fazer a parte 2 e ver quem que vai ganhar 100 reais nesse vídeo ou um blush e vai ser eu com certeza porque ó editor coloca o placar aí de quem acertou mais pra gente ver quem vai ganhar não é meu bem não coloca o placar aí pra ver quantas ele acertou e errou esse vídeo não valeu e essa parte do furico é mentira deixa muito like se inscreva no canal ativa o sininho e comente a hashtag taibiao todo dia porque tem vídeo todo dia um beijo